Música E ae, aqui é o Manuel, seja bem-vindos ao nosso vídeo E dessa vez eu vou trazer um aviso Que o canal fica um tempo parado Mas não se preocupem, vai voltar os vídeos É que essa semana tava muito ruim É que essa semana tá tendo teste lá na escola Prova Aí eu não tenho como postar vídeo Então Hoje até tinha, mas também o headset quebrou Então galera Acalme-se que Os vídeos vão voltar E Foi isso Ninguém E quando Próxima semana vai voltar os vídeos E Vou voltar com o headset novo E E Obrigado.